Olá galera do bem nós estamos aqui com mais um podcast do estado brasileiro é e hoje com uma coisa aí que vocês não esperavam vocês devem estar ouvindo aí sobre o caso da Polícia Federal dizer que não houve mandante no crime que abalou mais de 100 países né se se tocaram disso mais de 100 países repercutindo bater o recorde aí de assuntos em todas as redes sociais e não é nada disso do que vocês ouviram até agora porque nós vamos conversar com uma pessoa que está ali no olho do furacão e que tem informações muito muito importantes para nós é o professor Lauro Fontes que vai nos falar de lá do Acre ele conhece muito bem é um estudioso e vive aquela região e conhece tudo que se passa e ele se propôs a falar sobre isso né então ele não se entregou ao medo para isso professor Lauro Fontes seja muito bem-vindo e começamos questionando não teve mandante neste crime bárbaro e bárbaro que é apenas mais um porque todos os dias está acontecendo a mesma coisa e me corrija se for a pessoa estiver errado a palavra lá meu amigo é boa noite né estamos aqui uma noite de outono no Acre um tempo muito gostoso né aqui é o período do nosso verão né mas estamos experimentando todo esse friozinho colar que vem aí do sul né olha Celso eu acho muito estranho sabe mas eu respeito a polícia federal só discordo dela discordo eles conhecem muito bem a região dizer que a polícia federal não conhece a região amazônica é mentira conhece muito bem dizer que o exército brasileiro não conhece a Amazônia tira conhece conhece muito bem mas nós estamos vivendo no país da mentira do ódio e que se precipita a votar brevemente estamos no meio de um processo de corrida eleitoral em que de um lado tem um presidente que mente descaradamente mente e interfere na polícia federal nos órgãos de controle em tudo aquilo que ameaça a seus interesses eu por formação fico muito intrigado quando alguém diz que um crime não tem um mandante é muito intrigado né que a lógica de um homicídio como este que aconteceu é uma briga uma rixa entre Bruno Dom Filipe e Amarildo e seu irmão é isso que querem fazer com que o povo sobretudo o povo da Amazônia nós que moramos aqui debaixo da mata querem que a gente acredite nisso essa é claro que a polícia federal vai dizer isso eles são orientados para dizer isso e depois daqui a pouquinho eles vão dizer não nós falamos isso para não atrapalhar as investigações e o Brasil não conhece o Brasil e o Brasil desconhece a Amazônia e 90 por cento dos analistas políticos brasileiros falam da Amazônia por ouvir falar e não estão aqui olhando para os olhos da serpente querem iludir a população brasileira que o faça se são dignos ou não são dignos juiz de valor não é os céus não são as pessoas que nos cercam que parem mas vamos fazer juiz de valor de ninguém mas o fato sobrepõe a verdade porque essa verdade tudo de nós aqui professor é aqui no sul né eu estou em Curitiba aqui no sul no centro-oeste né sou de São Paulo é em várias regiões do Brasil aí Amazônia para nós é uma coisa assim que que ganha uma conotação poética tal que Amazônia não deixa de ser uma poesia né mas o que se passa aí não é fácil de se resolver porque que não é fácil professor porque são grandes extensões Celso não Celso não estão braços cruzados é coisa bem pior é é é muito pior que braços cruzados muito pior que braços cruzados a extensão ou ainda pior Celso é uma extensão continental Amazônia é é são longas distância e faz parte Amazônia faz fronteira com o Peru na Bolívia com a Venezuela com a Colômbia países exportadores de cocaína o Peru na rota por Calpa Cruzeiro do Sul que interliga com a rota Solimões é a rota muito muito agitada essa volta é onde fica a região em que Dom Filipes e Bruno desapareceram foram assassinados a riqueza da Amazônia não fica na Amazônia há séculos essa riqueza está em São Paulo está no Rio de Janeiro Nova York Londres né estamos grandes centros e e é lá professor que estão aqueles que controlam esse submundo que tomou contra seria isso seria então quando você falou professor que é muito pior do que conivência então é uma parceria mesmo parceria coisa muito consciente é um crime organizado que a Polícia Federal se apressa a dizer que não é e aqui Fortunas no Acre Fortunas do nada assim ó surgem da noite para o dia prédios condomínios o Acre não tem indústria o Acre não tem uma riqueza agro mineral agro pastoril nós não temos riqueza aqui que justifiquem o aparecimento de condomínio de casa de alto padrão que não tem no sul tem casa aqui que são verdadeiros palácios condomínios fechados com verdadeiros palácios casas maravilhosas hollywoodiana com arquitetura fantástica gente que compra Boeing gente que compra aeronaves embarcações essa rota de cruzeiro do sul o Calpa que liga com Solimões que a rota que a Univasa está lá e os índios estão lá dizendo que pelo amor de Deus nos ajudem é uma rota de alto tráfico de cocaína e como é que eles fazem eles precisam pagar os operadores da mata os transportadores as mulas eles precisam da logística eles precisam pagar como é que eles vão tirar dinheiro para pagar essa gente justificar que eles estão recebendo dinheiro eles lavam através lavam dinheiro através da compra de pescado de quelônios com tartarugas tracajás etc em troca de madeira de ouro eles vão lavando dinheiro ali pagando pessoal para fazer o tráfico funcionar na rota aquática nos grandes rios não é um rio como o Tietê não o Tietê aqui é em Garapé o rio Paraná aqui é que vale ao rio médio são rios são rotas são hidrovias enormes que fazem serpenteamento saem passando por tudo que a terra indígena reserva e vai por onde a boiada passa tranquilamente aquilo que o Salles falou está sendo materializado sim aí quando dizem que não há um mandante claro que não há eles são invisíveis são inaudíveis eles não estão aqui eles pegam um rádio amador eles não fazem isso por celular que deixa rastro não pega um rádio amador e se mata aí o cara rapaz está me perturbando tá bom o que aí? desligue-câmbio pá a terra grilagem de terra tem sim no sul do Amazonas aqui Boca do Acre perto do Acre perto do Rondônia porque as terras são altas estão invadindo com agropecuária com soja estão invadindo aquilo lá e vão invadir porque todo e vão destruir tudo porque não tem mais marco regulatório o governo destruiu tudo o governo federal destruiu tudo então como não há um mandante há um mandante Professor me permita uma pergunta às vezes a gente está fazendo um juízo errado das forças armadas será que as forças armadas não estão resolvendo uma coisa de cada vez por exemplo eles vão resolver o problema da eleição agora né aí depois que eles resolverem esse problema da eleição será que eles não vão se dedicar a isso aí desculpe a ironia entendeu eu entendi as forças armadas constitucionalmente elas foram criadas para a proteção do país proteger a soberania do país essa primeira função das forças armadas desviar as forças armadas de sua função original de sua função constitucional não é certo afirmar e quem fizer isso comete um erro grave um juízo de valor falso dizer que as forças armadas não estão presentes no Acre em Rondônia no Amazonas no Amapá em Uraima em Tocantins e no Pará quem falar isso é mentira não sabe não conhece aqui aqui em vizinho da minha casa general Heleno que conhece bem isso aí né ele já se embrinhou por aí só que agora ele ganhou um ar condicionado e está calado não deu opinião nenhuma não falou nada e nem vai falar lógico mas ele tem a inteligência né ele tem a a inteligência brasileira em suas mãos isso tudo está parado estão de braços cruzados estão não coniventes né como você disse professor é bem pior do que conivência então é parceria essa passagem da boiada vai continuar vai olha Heleno você todos nós tem que torcer o nariz quando houve esse nome Helene e outros que estão aí do lado do Bolsonaro são partes integrantes de um gabinete perigoso em 85 Silvio Frota o golpista é um militar golpista que queria dar o golpe dentro do golpe essa gente é parte desse cara que comunga com a visão de mundo de Bolsonaro Bolsonaro tem um problema de garimpo até lá na família dele os pais dele não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que lá ele tem uma frustração ele acha que o garimpo é uma atividade que tem que ser liberada eu também acho você colocar a regra para o garimpo artesanal gente como o pai do Bolsonaro vai garimpar tranquilamente lá vai ficar rico mas dentro das regras respeitando a questão da territorialidade das leis brasileiras das leis ambientais dá para todo mundo fazer ninguém quer acabar com o negócio de ninguém a gente só não quer que acabe com a Amazônia a gente só não quer que acabe com o estado do Acre que faça daqui um inferno para aqueles que moram aqui a floresta não vai nos redimir a floresta não vai dar riqueza para o povo do Acre não vai tirar 60% dos acrianos passam fome e a floresta não vai alimentar essa gente é preciso que as pessoas paguem pela floresta que nós estamos preservando aqui no Acre nos rincões do Acre lá no sertão acriano lá nos guetos o nosso povo está morando em palafitas nas beiras dos rios nas áreas de proteção essa gente mora em sub-habitação não tem esgotamento sanitário água não tem nada essas pessoas não tem nada e alguém precisa pagar para que a gente coloque comida no prato dessas pessoas que estão morrendo de fome no Acre como o exército não sabe disso e aqui do lado da minha casa tem um quartel com a mais linda do mundo enorme cheio de soldados essa gente conhece cada palmo desse chão essa gente conhece o que está acontecendo aqui nas nossas fronteiras essa gente sabe que o ouro de Rondônia sai para São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova York, Washington, Paris não ficam aqui essas riquezas saem esses operadores não estão aqui aqui estão seus pás em tudo aqui estão seus capatazes fazendo isso recebendo ordem daqueles que os financiam e que é pior muitos desses patrões estão no Peru na Bolívia na Colômbia e na Venezuela o exército brasileiro sabe disso sabe por que? todo dia tem denúncia todo dia eles estão vendo os caras trafegu passando de embarcação Celso, não é um barquinho não é uma canoa é uma embarcação com motor Perkins grande que corta, singram os rios acrianos, amazonenses, rondonienses, paraenses e que transportam via dos grandes rios drogas para fora do Brasil praticam aqui uma pirataria do tempo moderno então, dizer que essas pessoas não tem o mandante tem o mandante porque a partir do momento em que qualquer um aqui no Acre e em qualquer lugar da Amazônia começa a incomodar essa gente, elas morrem a ordem é dada tá complicando o nosso negócio Cruzeiro do Sul tem uma família lá uma não, várias mas tem uma que ficou milionária, pô comprou Boeing construiu riquezas que... como é que eles fizeram essa fortuna? não dá pra explicar tá? é a mesma família que tá dizendo nós vamos ligar Pucalpa Cruzeiro do Sul Pucalpa no Peru é o maior centro de distribuição de drogas do Peru da melhor qualidade além das mulheres bonitas peruanas do povo bonito peruano eles tem uma coisa com grande qualidade que é droga, cocaína de Pucalpa que querem transitar com ela por dentro do Acre passar por essa estrada e ligar com Solinões aonde tem essa rota aí que deu problema agora exatamente onde foram mortos é aquela região o Bruno e o Dom Filho exato aquela região pra dizer que não tem mandante é dizer assim, olha pô, quer falar isso pro pessoal do Sul? beleza, fala lá quer dizer isso pro pessoal do Centro-Oeste? fala do Sudeste? fala do Nordeste? fala mas pra nós não fala aqui a gente tá vendo aqui a gente sabe se você for para as fronteiras acrianas e não ficar caladinho quieto no seu canto você morre aliás, você tá falando demais, né professor? a minha mulher tá aqui de joelhos você não tá vendo a cena a cena é... sabe? eu tenho 66 anos já escrevi lindo tenho 4 filhos, 3 netos né se eu morrer agora vou fazer muita falta pra mim mesmo né mas fazer falta também pra esse pessoal mas professor, existe alguma esperança pra isso? é a conscientização, né? não, mas você vai conscientizar as forças armadas você vai conscientizar os presidentes que passam é... é... por Brasília você vai conscientizar os... os políticos, né? que ocupam aquelas cadeiras e que ganham com isso também porque tem muito político envolvido é... a coisa é bem podre e tudo isso... é um narcotráfico não precisa da inteligência, né professor? não precisa da inteligência o gênero Heleno pode continuar de pijaminha lá no ar condicionado pode pode olha só tomando Viagra comendo picanha tomando Viagra dele comendo picanha olha só não precisa de... não de inteligência isso qualquer dois neurônios é trivial, né? é trivial é trivial agora, o que é que precisa? olha só precisa que a gente não minta pra nós mesmos o legislativo brasileiro, nos três níveis tem representação dessa gente eles compram a campanha eles pagam essa gente eles compram eleição eles colocam seus representantes no legislativo municipal, estadual e federal em alguns casos eles compram governadores e desconfio que por força da inércia desse negócio também contribui pra formação de fundos eleitorais pra presidente da república e não se restringe a Bolsonaro toda a nossa república tá permeada por ação dessa gente eles se infiltraram no estado porque se eles não fazem isso, Celso o estado é muito forte já tinham destruído eles então eles se apropiam do governo do estado brasileiro nos três níveis, né? do estado brasileiro, o estado como nação eles se apropiam desses lugares para ter força inercial e fazer com que o estado se ausente das áreas em que ele tem influência e que ele tem os negócios deles quando não são eles, os próprios beneficiários eles representam aqueles que tem negócios ilícitos da Amazônia se não disserem isso não vamos resolver o problema uma coisa que ficou muito notória, professor ficou muito claro, né? é a passagem da boiada, né? então, ou seja, existe uma consciência de que tudo isso está acontecendo existe um discurso contra essas pessoas que vão fazer turismo, excursão, né? quem disse isso não sabe o que é trabalho porque nunca trabalhou na vida, né? então, não sabe que tinha um jornalista e um indigenista trabalhando pelo Brasil coisa que aqueles a quem nós demos o voto de confiança deveriam estar fazendo e no entanto, estão conscientes estão muito cientes disso tudo e deixando a apoiada passar alguém está ganhando muito com isso alguém, né? usar um plural inexistente aqui, né? alguém está ganhando muito com isso, professor e como quebrar essa cadeia? nós temos que dizer para o povo brasileiro o discurso não está errado ele parte de uma mentira informam para essa gente que tem muita onda debaixo da floresta espionando, levando riqueza do Brasil sendo parte de um grande sistema globalista que quer dominar a Amazônia e tirar da Amazônia do Brasil essa ideia começa no exército brasileiro fizeram fake news espalharam esse negócio por aí estão querendo tirar a Amazônia do Brasil quem está tirando a Amazônia do Brasil? o presidente da república quando ele não coloca o Estado brasileiro presentes nessas ações de proteção ambiental do nosso povo sofrido que passa fome aqui quando o Estado se ausenta aqui o cara vai morrer de fome? ou ele mata um jacaré para comer? ele mata um jacaré para comer ainda vende a pele e vende o rabo que é a parte mais gostosa de se fazer comida então não tem como não tem como nós temos que dizer para o nosso povo brasileiro olha, é verdade que tem turista aqui é verdade que eles entram na mata para fazer aventura é verdade o Acre tem uma secretaria de turismo que diz vem fazer turismo ecológico no Acre vem conhecer nossas matas, nossos índios tem festival de índio aqui de tribo porém não era o caso não é o caso dos caras o Acre tem 18 línguas nós falamos 18 línguas no Acre foram espanhol e português são 18 etnias que estão aqui índios lindos com Jaminalá, Castinalá mulheres lindas índias lindas homens fortes guerreiros e que estão morrendo estão debaixo da mata segurando essa mata para dizer para o povo olha, nós estamos segurando isso aqui mas eles recebem agora quem? os caras para fumar lá entendeu? tomar lá as bebeiragens dos caras dançar com aquelas índias bonitas cada mulher daquela rapaz você tem um banho de loja naquela mulher não tem mulher desse país mais bonita do que aquela não tem são lindas altas, fortes, bonitas papapá, essa mulher papapá são lindas nossas índias são lindas aí os caras vêm de fora vão lá para dentro fazer festival e tal para deixar um pouco de dinheiro para ali para o pessoal se alimentar para o pessoal quiser tem um programa do estado um programa de política pública atraindo gente para ir lá tem turismo no Acre tem tem turismo lá os caras fazem turismo lá na mata mas isso é geral? é não é não é pontual, sabe? é uma tribo ali que tem um festivalzinho o governador foi para lá gerar rapé o governador não sabe que dançar ele dança e tal faz moda para tirar graça faz exatamente igual a Bolsonaro então tem aventura? tem mas tem gente aqui protegendo a floresta sim há espaço para tudo, sabe Celso? há espaço para a água pecuária para a soja para o milho há espaço para todos nós temos 20% do Acre menos de 20% 18,8% de nossas terras nossas florestas estão desmatadas antropizadas estão lá se você fizer uso da tecnologia é o suficiente para alimentar nosso povo gerar excedente e vivermos bem aqui ninguém está pedindo esmola vivemos de esmola até hoje mas nós não somos gostaria professor que você falasse sobre a soberania que as forças armadas tanto defendem e o presidente também fala na soberania isso não é uma perda da soberania isso já não está entregue não é só ir lá e buscar é nosso isso aí para com isso a soberania não vem pela guerra simplesmente nós não temos um inimigo externo aparente eles estão esperando que a Argentina entre pelo sul para recuperar a Argentina e Uruguai a Rio Grande do Sul que foi aquela troca lá da Bacia que a Argentina isso não vai acontecer está pacificado nós não temos uma ameaça do inimigo assim de uma guerra nosso inimigo é invisível nosso inimigo não vem com tanques não vem com exército invadindo nossas fronteiras com fardas com a amuflada com rifles soltando bombas e mísseis esse nosso inimigo não vence nós estamos perdendo essa soberania porque a gente já não controla mais as áreas brasileiras na fronteira o inimigo é invisível ele vem invadindo o território nacional há muito tempo e as nossas forças tem consciência tem condições porque os maiores orçamentos aí tá sendo a única coisa que não é cortada é forças armadas aliás é dado muito mais aí é todo mundo eu sou fã das forças armadas e não estão fazendo nada professor não dá não dá meu irmão não é uma fronteira porque que não dá para as forças armadas fazerem alguma coisa é preciso o Brasil deixar de ser sul é preciso que nós tragamos o exército todo para essa fronteira norte do Brasil ela é enorme o arco em todo se você tem uma ideia por lei 200 km da fronteira cerca da linha divisória dos países formam uma fronteira internacional é uma fronteira interna o arco é toda fronteira então vai de Assis Brasil a Mancio Lima o arco em toda uma fronteira como se fazer presente em cada ponto desse é preciso deixar de ser sul e ser norte trazer todo o contingente que está no sul para o norte inverter a lógica ocupar com o exército toda a fronteira mas aí entra o problema nós o arco é pré-andino isso eu tô falando do arco fora o Amazonas que é pior nós somos pré-andino estamos subindo para os Andes aqui e aí o problema de comunicação é severíssimo você não fala para o celular então é preciso trazer o sul para o norte colocar toda uma infraestrutura de comunicação de transporte dentro da mata porque não dá é intransitável Celso é uma desgraça os caras dizem assim Amazônia é uma planície vem aqui para dentro você não anda porque a água embaixo da floresta oito meses por ano é debaixo da água não dá para andar as distâncias são quilométricas isso aqui é um continente dentro do Brasil que já é continental né mas nós temos condição eu não estou entendendo uma coisa eu não estou entendendo esse seu não dá não dá porque nós temos tecnologia nós temos efetivo nós temos como investir nisso então não dá por quê porque estão de braços cruzados assistindo esse espetáculo dantesco política pública brasileira para a segurança de nossas fronteiras inexistent inexistent nós temos um batalhão aqui então esses aí não tem moral para falar em soberania não, não tem não tem moral não tem caráter para falar não tem não tem sabe por que Celso? você tem razão nisso não tem porque eles sabem do problema conhecem o problema sabe inclusive eles conhecem as pessoas que estão aqui dentro da mata o que eu serviço de inteligência do exército é muito bom então eles sabem todos que estão aqui conhecem tudo não são bobos sabem só no Acre nós temos um batalhão de fronteira aqui em Brasileia em Assis Brasil aí você vai encontrar um lá no Cruzeiro do Sul o Môncio Lima todo o resto os caras ficam tentando rapaz não tem helicóptero professor a gente fala em inimigos né a gente sempre está à mercê deles né e hoje o nosso inimigo é o tempo então eu vou fazer publicamente aqui um convite que eu espero que seja uma intimação para que essa semana nós voltemos a falar sobre esse assunto eu pediria professor para brevemente aí porque o nosso tempo já esgotou aqui realmente brevemente fechar-se esse capítulo né e deixar-se pronto para a gente poder voltar a falar disso essa semana é muito importante isso eu tenho certeza que o nosso público é tá curioso para saber muito mais tá e eu acho que é isso não pode ficar de lado e não vai ficar mais porque nós vamos bater muito nisso no indigenismo nós vamos bater em muitas coisas aí nós temos focos principais aliás o professor Lauro Fontes é um dos roteiristas aqui né desses debates que nós fazemos é é tem um debate que é ele sozinho é o roteirista então é nós estamos focando agora em problemas brasileiros em desafios eu não gosto da palavra problema em desafios brasileiros né e contamos com você aí e vamos abrir um canal também para receber os questionamentos para recebemos um feedback de você que está aí nos acompanhando e pedimos desde já que seja lá qual a plataforma que você nos acompanhe nos siga acompanha isso aí porque nós vamos longe talvez até demais né professor eu peço aí em razão do tempo a sua brevidade aí para que a gente possa encerrar esse capítulo aqui professor meu irmão esse governo entrou dizendo que era conservador não é não não tem nenhuma ação ou palavra que seja conservador ele é um governo de destruição é um governo que veio para destruir o Brasil um conservador jamais jamais permitiria que uma das maiores instituições que deve ser respeitada pelos conservadores o estado fosse destruído que suas instituições fossem corroída fossem desaparecendo a soberania de uma nação é a soberania do seu povo é a liberdade e esse governo desautorizou sistematicamente as instituições de controle do exercício de suas funções constitucionais o exército agora atua fora disso ele está falando de eleição o exército está falando de urna eletrônica o exército está falando de tudo menos da proteção da soberania do estado brasileiro e de seu povo a ordem foi dada o senhor presidente da república colocou o exército para fazer um combate ideológico ao invés de um combate constitucional aqueles que estão roubando nossas riquezas e a nossa soberania na fronteira norte do Brasil ele é responsável por tudo isso e ele pode até querer dizer que não mas passar a boiada é um recado dado assimilado e executado nesse país desde aquela fatídica reunião ministerial em que seu Ricardo Salles verbalizou a intenção de destruição do sistema brasileiro de proteção de suas fronteiras proteção ambiental e da soberania nacional é isso meu amigo bom para encerrar então eu como agora eu já posso dizer conheço bem o professor Lauro é todos nós achávamos que ele ia encerrar né esse capítulo com uma continuidade ali para colocar um paredão para a gente pular esse paredão no próximo programa mas se ele tocou nisso é porque ele vai linkar muitas coisas aí se é que eu conheço bem professor então a minha você não surpreende mais eu já sei que vem coisa pesada aí então nós agradecemos a nossa audiência agradecemos a você que está aí compartilhando curtindo é nos ajudando sabe a defender esse Brasil que outros estão entregando né então conservadorismo gente não é proteger a família a própria família né da Polícia Federal da lei não conservadorismo é o que nós vamos pregar aqui ó que nós vamos mostrar nós vamos rasgar a cartilha aqui para vocês de muitos outros assuntos que estão aí na pauta mas esse aí nós fazemos questão de voltar professor muito obrigado agradecemos mais uma vez a sua presença esse presente seu tá e até a próxima pessoal